A T7015, você clicou e eu vou te ensinar como vestir esse equipamento. Vem comigo! Pessoal, primeiro de tudo, identificar a argola tradicional do dorso. Todo equipamento de altura, cinturão, vai ter essa argolinha aqui tradicional. Então, identifiquei a argola tradicional, vou chacoalhar o meu cinto para ele tomar forma aí, beleza? E vou fazer a vestimenta nesse equipamento como camisa. Vestir ele aqui, vou identificar a cintura do equipamento. Unir as duas fivelas para poder fazer o fechamento. Passa uma dentro da outra. E ajusta. E guarda o restante de fita aqui, para a fita não ficar sobrando. Parte de pernas, passo por trás. Mesmo processo da cintura, por dentro, uma fivela da outra. Ajusto e também consigo guardar o restante das fitas. No outro lado, a mesma coisa. E para finalizar, fechamento da fita secundária do peito. Esse equipamento é um equipamento que tem um ponto de retenção de queda, que é o ponto dorsal. E ele tem também duas argolinhas aqui, ou dois porta-ferramentas, que servem exclusivamente para você fazer o descanso dos talabartes, ou Y, ou I, o talabarte que você tiver na sua estrutura. Essas argolas aqui não são para posicionamento, tá? Lembrando, só servem do 70 a 15 para descanso de talabarte. Beleza? Não vai embora desse vídeo. Eu vou te ensinar a inspecionar o seu equipamento, higienizar e guardar, para ele ter uma vida útil muito maior. Vem comigo. Higienização, limpeza e guardo do seu equipamento. Muito simples. Peguei meu paninho, tá? Seco, úmido, ou no máximo um sabãozinho neutro. Para quê? Para fazer a higienização do meu produto. Felipe, quando que eu devo fazer a higienização desse equipamento? Se possível, diariamente. Puta, diariamente para mim é complicado, não dá. Pelo menos de uma vez por semana, ou no máximo, no máximo de 15 em 15 dias. Como que eu faço a higienização, tanto do cinto como do talabarte? Pego meu paninho e vou fazer a limpeza dele. Limpar a parte das fibras, limpar a parte dos ganchos, das argolas. Muito importante a higienização, principalmente do gancho, que você tem o dia inteiro a prática da atividade de movimentação. Aqui na nossa mão é uma das partes que a gente tem mais sudoríase, o suor. E quando tem contato com o ferro, isso daqui oxida. Se você fizer a higienização, você vai prolongar a vida útil do seu equipamento. Então é muito importante fazer essa higienização. Você vai ganhar seis, um ano, às vezes até dois anos a mais do seu equipamento. Isso é muito importante para você, como segurança, e para a empresa que você presta serviço. Porque isso, equipamento de altura, é custo. Tá? Beleza? Parte de... Higienização a gente já falou. Vamos para a parte do armazenamento do produto. Armazenamento de produto. Normalmente, vocês têm dentro da obra de vocês, dentro do ambiente de trabalho, um armário, tá? Se vocês quiserem, basta vocês dobrarem o equipamento e fazer o guardo dele. Porém, para ter uma vida útil ainda maior do equipamento, a gente aconselha a pendurar o equipamento, se possível. Porque assim você consegue, no dia seguinte, fazer a inspeção, a sua inspeção diária, que eu falei para vocês que é obrigatório, tá? E consegue verificar aqui, já vestir e partir para o seu local de trabalho, tá? Por que a gente fala de separar os equipamentos e muitas vezes pendurar? O que a gente mais vê em atividades é os dois equipamentos estarem clipados, tanto o cinto com talabarto, tanto o cinto com trava-queda, tá? As pessoas amontoarem ele aqui e simplesmente jogarem ou socarem ele em algum lugar, tá? Quando você clipa esse equipamento aqui e não solta mais, principalmente o gancho de 17, que tem contato direto com o metal, você não faz a verificação dele praticamente nunca, você não tira para saber como que está essa molinha aqui. Então ela vai acumulando sujidade, vai estar exposta aos intempéries sempre. Então é importante fazer isso, porque é mais uma verificação que você faz. Então você tira aqui e guarda ele penduradinho ou, caso não tenha, tá? É uma opção, você pode guardar dentro do seu armário, mas sempre lembrando, sempre separado. Beleza? Era isso que a Atenas tinha para passar para vocês hoje, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e se precisar, conte com a gente. A Atenas agradece. Valeu!